Ruta Deriviei com a Gabriela entrando agora nesse momento! Ela está de volta, ela está de volta! É isso daí, passou por maus bocados essa semana! Galera, calma! Vale a pena a gente falar? Acho que vale! Temos que falar! Temos que falar! Seguinte, semana passada não teve... Duas semanas! Duas semanas a gente ficou sem, porque eu fui diagnosticada com o Covid, estou bem graças a Deus, não passei pra ninguém, ninguém perto de mim teve, eu não sei, foi um raio que... Mentira! É, entendi, acontece! Não tive nenhum sintoma nada, só que o que acontece? A gente teve que se isolar todo mundo porque não podia ficar junto, enfim. Então a gente, agora está tudo ok, voltamos! E como ficamos duas semanas sem fazer, não vamos pegar jogos, vamos pegar times! Ah é gente, porque está rolando umas paradas muito loucas, né? Se você ver a nossa primeira rodada que a gente falou sobre as surpresas, quem que a gente achava que ia bem, tem alguns times ali que a gente já tinha falado dois meses atrás que ia bem, e uns que iam flopar, tipo o Lakers. Mas vamos começar com o Chicago Bulls? Nossa, já? Espera! Vamos começar com o Chicago Bulls, né? Porque o Chicago Bulls, ele começou muito bem, os times começam bem, jogando ali próximo de casa, aí viaja do outro lado do país. Aí faz cinco jogos, seis jogos fora de casa, contra times competitivos. Porém o Chicago fez cinco jogos fora de casa, nessa costa oeste, três vitórias, duas derrotas. Foi bom! Aí já voltou pra casa ontem, New York Knicks, New York Knicks começou a iniciar atso, finish daquele jeito, iniciar atso e começa que nem um raio. Foguete! Finish a katsu. Que é que nem uma bosta. É. Não, mas o New York Knicks tá meio inconstante. Ô, que não tá não, Guilherme, eles tão indo super bem, deixa a gente sonhar. Tá bom, mas tá dentro da nossa previsão lá, viu? Era a minha surpresa do campeonato. É, o New York Knicks tá dentro da previsão. Mas quem tá muito acima do Chicago Bulls? Mano, o Chicago é o time dos sonhos, assim, não, óbvio que o time dos sonhos de Chicago, o comparativo, ele é muito alto. É. Mas... Ali o sarrafo tá um pouquinho mais alto. É, mas tipo, faz desde aquela época que o Chicago não tem um time tão hipado assim. Não, com o The Rose. E eles estão o quê? Em primeiro na conferência. Mano, mano, em primeiro, Guilherme. É, empatado com o New Jersey. Ô, New Jersey, né? São muito antigos, gente. É Brooklyn Nets, pelo amor de Deus, né? Ih, é que zoa a idade. É, o Brooklyn Nets depois de começar duas vitórias e três derrotas. Gente, ô, desculpa, eu vou entrar aqui no rolê. Faz bem. Vão trocar, né? O menino, ninguém quer ele, né? O Kyrie? É. É. Um monte de gente pode querer. É que agora acho que o time já virou do Kevin Durant e do Harden, tá tudo bem. E aí, nos últimos doze jogos, dez vitórias, duas derrotas só. Né? Depois desse comecinho dando uma derrapada. É, eles quase perderam pro Magic ali, tipo, sei lá. É, eles estão... Estavam perdendo por 19 pro Magic, que a Midrônia não jogou esse jogo. Mas ele ficou putaço, né? Mas o Steven Nash falou que tem que segurar o homem, gente. Tem, tem. Fizeram mais as contratações, mas o homem precisa jogar. Investimento alto, pra deixar ele um ano parado. Não pode, gente. Investimento. Falei um pouco dos investimentos. Ah, investimento. Você comprou em uma ração. Sempre importante a gente ter, quando a gente vai fazer investimento, a relação risco-retorno. E o outro time da Conferência Leste que eu quero falar, o Washington Wizard, gente. Não, o que que tá acontecendo? O Washington Wizard? O que que eles trocaram? Pois é, né? Nossa, o que aconteceu? Aí, eu quero até fazer um link aqui. Faça um link, Guilherme. Eu tô pensando no jogador que eles trocaram. O Westbrook saiu, o time, né? Foi pra frente. E aí, muita gente falava... O time foi pro quê? Foi pra fã. Frente. 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 Entendeu? Foi pra fã. Eu tô tentando lembrar agora o nome aqui do técnico Billy Donovan. Muita gente criticava o Billy Donovan, que ele não era um bom técnico. Lá no Oklahoma Street Thunder e tal. Porque nas horas decisivas ele não conseguia. O problema é que ele não conseguia. Dô mal o Westbrook. O que que tava no Oklahoma quando ele era técnico? Eu tenho que ter o Kevin Durant um período que eles chegaram naquela final de conferência. Final de conferência? Acho que foi final de conferência. Que eles tomaram a virada pro The State, né? Mas ele levou o time muito longe. E aí, muita gente... Ah, mas o Billy Donovan, que eu tô esquecendo, tô confundindo com o Scott Brooks, que era o outro técnico. Mas o Billy Donovan, que agora tá no Chicago, olha o trabalho que ele tá fazendo. Olha só. E olha o trabalho que ele fez no próprio Oklahoma, depois que o Westbrook saiu. Gente, pra você ver que às vezes, né, é o jogador que atrapalha também, né? E eu entendo que às vezes você não conseguiu domar, mas eu acho que a palavra domar, eu acho muito horrível. Porque você tá... Porque é esporte coletivo, querido. Não tem que domar ninguém, entendeu? Como é que você quer ficar... Tem que entender que você ganha em equipe, né? Você ganha em equipe. E aí, agora o que tá acontecendo? O Watson. E o Watson, e aí tem, né, o trabalho do técnico do Wes Ancel Jr. Primeira experiência dele como técnico principal. Colocou o time pra defender, gente. Colocou o time pra defender. E aí, na troca do Westbrook, ele trouxe caras muito interessantes. O Caldwell Pope, Cantadles, Caldwell, aquele jogador, né, de 3&D, né? Trouxe o Kuzma, que tem um título graças ao LeBron, assim como o Cleveland, né? A zoeirinha básica. A zoeira. E o Montrose Harrell, que vai brigar de novo pra ser o sexto homem da temporada. Então, junto aí com o Bradley Beal, com o David Bertans, um time que já era bastante interessante. Ele tá fazendo esse time defender, tá bem legal de ver. Então, tá em terceiro até agora, hein? Ali, coladinho no Nets e no Mux. Não quer dizer nada, mas quer dizer tudo? Como é? Ah, gente. Não é tudo, mas você sempre sempre sempre. Eu acho que ninguém esperava isso, não. Não, mas assim, você já começou a temporada, beija, é bom psicologicamente. Quer dizer que no playoff vai chegar no playoff? Não. Quer dizer que vai ganhar a conferência? Não. Quer dizer que quem tá aí primeiro na conferência vai ganhar? Não. Não quer dizer nada. A gente tá falando de uma coisa específica agora. Mas que tá engraçado. Tá engraçado esse ano. E a gente muda agora um pouquinho lá pra conferência oeste, Gabriela. Vamos falar com você. Vamos falar do Golden State Warriors. Silêncio. Vamos deixar o Golden State Warriors. Gente, não tá nem o Bruno aqui pra gente falar. Ô, mas o time bom, né? É. Gente, o que mais que eu quero falar? Não, eu só quero falar que assim, o Steve Carey é um baita. Ah, é verdade. Mas não fala que a gente vai falar sobre os nossos melhores até agora. Não, tá bom. Não vou falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É que um dos principais pontos de um técnico bom é que o protagonismo todo lhe dá pro jogador. Porque tem muito técnico que quer ser estrela do time, gente. Gente, mas ele já era um cara que já entendia disso. Do Chicago Bulls. Pô. Então, mais escola do que você ter Michael Jordan. Não, mas tudo bem. Mas, tipo, eu tô falando com ele como jogador também. Como jogador. Tá bom. Tô falando do Chicago Bulls. Com o Michael Jordan. O Michael Jordan passando a bola pra ele. Sabe, tipo, uma questão de confiança em equipe. Entendimento de estrela. Entendimento de como você lida com... Fora que ele teve também os maiores técnicos. Ele vai ser treinado com um dos maiores técnicos do mundo. Então, tem isso também. E são dois jogadores do Golden State que ainda não entraram na votação. Titulares, tá? Só titulares. Que é o Clay Thompson. Que é a boa notícia. Ah, é verdade. Que já voltou a treinar. Treinar tá liberado, né? 5x5. A previsão é semana de Natal. Já vão começar bem. Ah, eu tenho medo dessas coisas, sabe? É, mas... Eu vou começar devagar dois minutos. Aí eles vão começar. Você pode acertar dois minutos também não, mas... Uns 10, 15. Eu colocaria dois minutos já gritando. 10, 15. Tira o homem. Que os playoffs estão chegando, pelo amor de Deus. E o James Wiseman também tem que voltar. Também deve voltar por aí. O James Wiseman tá mais obscuro a situação. Eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo. Mas tudo bem. O Camus não tá indo muito bem. Mas é um time, gente. É um time que... Completo. E aí, esses dois anos que eles não chegam em final. Imagina, esse ano... Meu Deus, tá bom. Não vamos... E qual que é o outro time que a gente tem que falar deles? Peraí, vamos falar... Tá bem ainda. Do Phoenix. Do Phoenix, ou... Por que ainda tá bem? Não, porque depois a gente vai falar dos que não tão bem. Ah, entendi. Eu achei que eles... Não, Phoenix, eu falei... Gente, não. Principal, pelo amor de Deus. Você tá falando que o principal é líder em assistências? Doze vitórias seguidas. Doze? Seguidas. É. Começou um e três. Uma vitória, três derrotas. Aí eu falei, tá bom, gente. Vamos mostrar como é que a gente chegou nessa final de NBA. Eles podiam... É. O Phoenix, eu não... É... Você não tem muita confiança? Não tem muita confiança. Ah... Eu tô tipo... É, que esse pituitor ele dá confiança. Eu... Mas eu acho que é tipo... Eu acho que o fato de manter praticamente todo o time... E assim, eu vou falar, né? Vou falar, nossa! Você tá louco, mas eles trouxeram o Javal Magui. O Javal Magui é um craque longe disso. Porém, nas finais do ano passado, quando o Deandre Eiton saía, o time sentia porque não conseguia parar o Yannes. Né? E o Javal Magui é um cara que tem centímetros e que protege o ar. Então... Até isso também, né? É, confrontação cirúrgica. Não é trazer a estrela. Já tem estrela lá, né? Exato. Bom, mas pra uma final de conferência vai ser sensacional isso. Já tô tirando o Lakers. Vamos tirar o Lakers? Vamos já fazer... Vamos falar das outras... Não, vamos falar do Sacramento que trocou o técnico rapidinho. Sete derrotas nos últimos oito jogos. Ah, você sempre... Você tinha falado que ser trocado técnico da NBA é porque é um rolê... É, ele já... Mas faz... É a terceira temporada dele, né? Desde que ele saiu lá de técnico do Lakers. Não, tudo bem, mas tipo... Mas não é... O Sacramento, 15 temporadas, 6 layoffs. Eu não vou falar, mas tá me falando o quê? É, pois é. Não sei porque não trocou antes. É, tem. A minha dúvida é, você trocou depois de um mês e... Um mês e pouco de temporada, o seu técnico. Então, você não sabia que já... Que já era ruim. É, exato. Que já tava... Foi super... Gente, mas eu achei que a gente fosse... É, você tava dando duas temporadas com o cara. Meu Deus, eu achei que fosse uma coisa... Não, gente. Não, tá errado. Então, o Luke Walton... Tchau. Vai ter um trabalhinho aí pra achar... Vai achar, gente. É tudo patchote. Não, ele vai achar como assistente técnico, que é o que eles ficam ali, né? Mas como técnico, mais difícil. E o Los Angeles Lakers? Ah, gente. Eu não sei o que fala do Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers, eu acho que eles têm muito cacife pra pouca... Como é que chama isso? Tem muita estrela pra pouca bola. Muita mídia, pouco basquete. Muita mídia, pouco basquete. É, gente, que sofrência, hein, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, LeBron James teve que fazer os rolês. Mas quanto eles estão ganhando? Eles estão nove vitórias, nove derrotas. Ontem eles ganharam no Detroit, mas... Tabelinha, mamão com açúcar e não engataram. Porque jogaram contra Houston, Oklahoma, Minnesota, San Antonio, Detroit... Não, eu tô falando dos times, né? Não, mas depois dos outros, lógico, né? Aí teve o... Vamos ver aqui em outubro. Caralho, eles perderam pro Houston, é verdade. Em outubro jogaram contra Memphis, contra San Antonio, contra OKC, contra Cleveland, contra Houston. Gente, vai começar daqui a pouco os times bons. Daqui a pouco vai começar os times bons. Cara, Guilherme, daqui a pouco os times. Ué, é verdade. Tô falando de times que... E eles estão em oitava, mas eles estão todos empatados aqui, né? Tá, tá no bonolô. Tá no bonolô. Mas, gente, Denver, Dallas, Aliás, Clippers, Utah, Phoenix e Golden State. Gente, Golden State já... Sério, vocês torcedores, tá tudo certo. É. Tranquilidade, purinha. A não ser que aconteça um milagre com o Lakers, a Cobb. Tu faça umas trocas. Vai trocar quem, Guilherme? O Astro Brook. Trouxe todo mundo. O Astro Brook é parça dos parça. Parça dos... Ou tem na briga. Ah, olha, olha. Eu vou te falar. Tem na briga. O Astro Brook era parça do LeBron. É. Olha, não tá jogando bem o LeBron, ó. Não sei, hein. Não sei. O Astro Brook voltou lá pra Miami. Ai, saudades do Astro Brook. A gente lançou um livro agora, gente. Segue ele nas redes sociais, que ele tá incrível, gente. E vai, Gabriela? Dá aí seus principais. Quem deveria ganhar? Ah, calma aí. E aí, o que a gente fez? Pera aí. A gente pensou MVP, técnico Duana e Rookie. Vai. Vai. Manda suas aí. Eu tinha falado MVP e o Luka Doncic, né? Na primeira. Quem você tinha falado? Eu tinha falado Kevin Durant. Você continua achando que é o Kevin Durant? Eu já troquei o meu, né? Hoje o meu nome é outro. É, o Kevin Durant. Mas eu acho que o Kevin Durant ainda pode brigar. Mas ainda? Que isso? Pra mim são os dois primeiros. Seja o Curry ou o Kevin Durant? É, e hoje o Curry. É, hoje é o Curry, gente. Não tem como unanimidade. Acho que anonimidade. Vai ser de novo por unanimidade. Não tem quem quer. Não vão dar mais de novo por unanimidade. Por que? Porque não vão dar. Porque não vão dar. Lembra o Jayme tem como votar. Ele não passou. Quem que teve lá um voto de MVP, gente? Isso aqui é um jogador nada a ver. Sei lá. Tipo um Zaza Pachulha da vida. Não, não foi o Zaza, mas... Claro, tá tudo bem. Não, não é. Mas Zaza Pachulha é por todo o respeito do jogador. Mas quando você é alguém que vota nele, né? Não é isso, tá? O Luka Doncic já caiu, gente. O Luka Doncic já foi. Apesar que tá jogando bem o menino. Menino, menino. Ah, mas aí não tem time, né? Daí fica difícil. Mas não tem time, mas eles estão em quinto na conferência. É, mas três derrotas seguidas. Ele não jogou três jogos, três derrotas seguidas. É, difícil. Beleza. Técnico do ano, você já falou o seu. É o meu também. Mas pra mim são os dois ali, né? O Wes Ansell Jr. do Washington. E o Steve Kerr. Mas o Steve Kerr, ele faz todo mundo jogar. É impressionante. O Steve Kerr já vai pra ele, tá? Tudo certo. E o Rookie of the Year. Você escolhe. Eu sou o Rookie, eu sou o Rookie. Dois candidatos. Scottie Barnes. Barnes. E Evan Mobley. Scottie Barnes do Toronto Raptors. E Evan Mobley do Cleveland Cavaliers. Ai, o Cleveland. A gente não falou do Cleveland, gente. Mas tudo bem. O Cleveland tá em... Não, o Cleveland tá bem. Mas tá bem, ó. Tá em sexto. Vocês perguntaram pra mim, é, playoff em realidade? Hoje é. Hoje é. Ó, tá play-in, cara. Você joga bem. É, então. Mas ó, duas derrotas aqui, já joga ele pra fora do play-in. Entendeu? Porque... E que tá o Atlanta? Gente, o Atlanta tá recuperando. É, o Atlanta tá recuperando. Não tava mal, mas tá recuperando. Tá recuperando. Então pra mim o Evan Mobley. Evan Mobley seria o Rookie of the Year. Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que ainda, né? Tipo, MVP, técnico do ano e o Rookie of the Year. Gente, eu sei. Eu sei que a gente tá em novembro ainda. Tem muito chão. Um beijinho, um beijinho pra gente brincar. É gostoso, é gostoso. A gente brinca como se a gente pudesse votar e escolher. Tá bom? É isso? Então tá bom, gente. Nos sigam nas redes sociais. Curta, compartilha e comente. Um beijo a todos. E ativa aqui o sininho. Isso, ativa o sininho e sigam as nossas redes sociais, tá bom? No chua também, principalmente. Beijo. Beijo, Bruno. Beijo, Carol, que não pode estar aqui. Um beijo. Estamos de volta. Faz uma dancinha aqui. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Faz uma dancinha. Uau.